Oi gente, tudo bem? O papo de hoje é com a Patrícia Forcinito. A Patrícia é graduada em Marketing e possui duas grandes vocações profissionais, a experiência do cliente e diversidade e inclusão, que vem conversar com a gente hoje sobre um tema que está sendo amplamente discutido nas empresas, que é a autenticidade no mercado de trabalho. Pat, como a autenticidade dos profissionais podem contribuir para um melhor ambiente de trabalho nas empresas? Me dá cinco minutos, conta pra gente. Mari, muito, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês nesses cinco minutos. Outro dia até escrevi um post no LinkedIn sobre isso. E é legal a gente começar voltando um pouquinho no tempo. Por exemplo, entender que a nossa sociedade está estruturada em uma série de conceitos. Então, a forma com que nós nos vestimos, a forma com que nós falamos, elas determinam muito da nossa expressão, de como a gente quer ser reconhecida por essa sociedade. Esses conceitos prévios, eles estabelecem como as pessoas interagem socialmente no dia a dia. Então, eu, por exemplo, posso escolher uma roupa, posso escolher um corte de cabelo, posso me expressar falando de uma maneira para ser aceita em determinado grupo, para facilitar a minha entrada, o meu pertencimento em determinado grupo. Eu uso esse conceito prévio, a meu favor, para poder conseguir ali essa benesse, essa vantagem. Só que quando eu escolho uma roupa, uso um cabelo, uma maquiagem, frequento o lugar, é uma escolha de um momento. Então, eu gasto uma energia pensando nas consequências, mas é só esse momento. A questão é que quando a gente olha essa mesma questão para grupos minorizados, como PCDs, mulheres, pessoas LGBTs, pessoas negras, a gente vê que essa questão do mascaramento, o nome que se dá, essa questão de falta de autenticidade, ela é permanente, ela é o tempo todo. Então, uma pessoa PCD, por exemplo, muitas vezes não só esconde as suas deficiências, quando essas, principalmente, são deficiências invisíveis, como diversos graus de autismo, TDAH e assim por diante, né? Vilexia e assim por diante. A pessoa acaba escondendo isso também no seu agir. Então, é o tempo todo pensando como eu tenho que agir, como eu tenho que falar. Então, por exemplo, um grupo como as mulheres, elas precisam se preocupar em falar de forma a ser assertiva, sem parecer arrogante. Uma pessoa LGBT, muitas vezes, tem que esconder algum trejeito ou tem que parecer de uma maneira que é socialmente mais aceita, porque a sociedade tem esses conceitos prévios do que pode e do que não pode em cada ambiente. E na vida desses grupos, isso é uma energia gasta todo o tempo. E se você está gastando uma energia com isso, você acaba não gastando essa energia no seu trabalho. Então, você deixa de produzir, você deixa de trabalhar, a empresa deixa de ter ali uma coisa bacana, porque você está preocupado em fingir ser quem você não é, para poder fazer parte desse grupo. Aqui fica uma boa dica para as empresas, que é trabalhar na autenticidade. Porque quanto mais a empresa permite que as pessoas sejam como elas realmente são, mais as empresas tendem a ter esse funcionário satisfeito, feliz e, claro, lucratividade, porque a energia vai ser gasta na produção. Isso é muito bacana. É por isso que a gente tem que lutar contra esses vieses inconscientes, lutar contra esses conceitos prévios e fazer um grande exercício de empatia. Atualmente, eu aprendi uma frase que eu uso ela constantemente. Eu tenho usado ela praticamente todo dia. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é aceitar o outro como ele é. Porque na hora que eu me coloco no lugar do outro, ainda sou eu. São as minhas experiências. É como eu faria se tivesse ali. E isso não é... Eu não estou fazendo esse exercício de empatia. Agora, na hora que eu olho para o outro e aceito ele como ele é, com as limitações dele, com as características dessa pessoa, com a forma com que ela realmente é, eu estou fazendo um super exercício de empatia e contribuindo para uma sociedade mais justa, mais amigável. Então, acho que é isso. Respondi a sua pergunta. Nossa, maravilhosamente bem. Paty, que incrível. Eu amei o post quando você escreveu sobre autenticidade, porque é justamente isso. A gente até conversou um pouquinho antes e eu tenho dislexia. E é algo que eu sempre escondi de todas as pessoas. Sempre, especialmente no ambiente profissional. Então, eu acabei criando diversos mecanismos para que as pessoas não percebam que eu confundo, que eu escrevo errado, que muitas vezes eu perco a linha de raciocínio, porque eu tenho que concatenar as ideias de uma forma completamente diferente de uma pessoa que não tem inflexia. E ouvindo você falar isso, eu fico imaginando na carga mental, a menos que eu teria ao longo da minha trajetória profissional, se simplesmente eu me aceitasse. Porque, no fundo, eu não me aceito como eu sou. Porque o outro não me aceita, Paty. Que importante você dizer isso. Eu estou aqui até emocionada, me lembrando de quantas vezes, quantas, quantas vezes eu tinha que ler e reler as pautas das reuniões para que eu não demonstrasse que eu tinha dislexia. Que importante, Paty. Muito obrigada por você dizer sobre isso, para você vir e dar voz para quantas e quantas pessoas que, assim como eu, não podem ser quem realmente são. Nossa, Paty, muito obrigada. É exatamente isso. Você é um exemplo prático deste gasto de energia que é à toa. Porque se as pessoas aceitassem os outros como elas são, você gastaria essa energia produzindo, trabalhando, fazendo outras coisas para ser uma profissional ainda mais fantástica e produtiva. É isso. Paty, muito obrigada. Eu não tenho nem como te agradecer. Eu estou realmente emocionada. Por favor, conte para a gente. Quem quiser conhecer mais sobre o seu conteúdo, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, como as pessoas fazem para te seguir? As pessoas podem me seguir aqui no LinkedIn mesmo. É patriciaset9sp ou eu uso o Instagram que é patriciasunderlineforsinito. A pessoa pode me achar lá também que tem uma rede com alguns conteúdos sobre diversidade e inclusão. Tá bom? Perfeito, querida. Um beijo enorme para você. e mais uma vez, obrigada. Beijo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.